Olá alunos, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática e estarei com vocês nas próximas aulas. Não perca tempo, pegue o caderno, o lápis e vamos estudar. A aula de hoje é sobre notação científica. Então, vem comigo. Você se já deparou com números tão grandes, mas tão grandes, que não consegue nem ler ou sequer escrever? Olha aí. Ou talvez números tão pequenos, mas tão pequenos, que você nem consegue saber qual a pronúncia dele? Exatamente. A aula de hoje é sobre esse tipo de escrita, chamado de notação científica. Vamos ver alguns exemplos? Olha aí. A NASA, a Estação Espacial Internacional, completa 100 mil voltas ao redor da Terra. E ela já percorreu o laboratório cerca de 4 bilhões e 100 milhões de quilômetros em torno do planeta. Outro exemplo é o exemplo dos processadores e chips da Intel, que são de 14 bilionésimos de metros. Ou seja, são tão pequenos que equivalem a 14 nanômetros. Para você entender o nanômetro, o fio de cabelo, ele tem aproximadamente de espessura 60 nanômetros. Ele é muito fino. Então, vamos ver os exemplos? O que é a notação científica? A notação científica é uma forma de representar números muito grandes ou muito pequenos, baseada no uso de potência de base 10. Vamos ver aqui esse exemplo. Temos aqui o número 10 milhões. Vamos escrevê-lo esse número na base 10. Olha como fica lá. Você vai pegar agora a sua caneta ou seu lápis e colocar a vírgula ali no último zero. Nesse caso, como é um número muito grande, você vai caminhar com o lápis para o lado esquerdo. Acompanhe comigo. Uma casa, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Parou? Então, será igual a dez. Esse número escrito na base 10. E o expoente explicará sete, que foi a quantidade de cada que a vírgula percorreu. Então, esse número está escrito na base 10. Agora, o segundo exemplo é um número muito pequeno. O que nós consideramos um número pequeno? É um número que está compreendido entre zero e um. Ele ficará nesse intervalo. Ok? Como o número é muito pequeno, agora pegue o seu lápis ou a sua caneta, coloque em cima da vírgula e, nesse caso, você vai caminhar agora para o lado direito. Então, acompanhe comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse número escrito na base 10 ficará 10 elevado a menos 7. Note essa diferença. Um número muito grande, o expoente é positivo. Um número muito pequeno, o expoente é negativo. Mas vamos prosseguir com os nossos exemplos? Olha aí. Vamos tomar como exemplo a distância D da Terra à Lua, que é de aproximadamente 384 milhões de metros. Olha aí. A Terra e a Lua, a distância D, 384 milhões de metros. Vamos escrever esse número aqui na base 10. 384 vezes 10 elevado à sexta potência. Observe que temos 6 zeros. Ok? Agora me diga, este número está escrito em notação científica? Será? Pense um pouquinho. Ainda não. Por que não? Porque o número que está escrito em notação científica, ele vai servir alguns critérios. Observe. Quando o número ser escrito na notação científica, o X, que é o número que está multiplicando a base, ele vai ficar, ele tem que ser um número compreendido entre 1 e 10. De 1 até 9, menor que 10. E o Y será o expoente. E a gente vai andar com as casas decimais. Vamos ver esse exemplo. Temos aqui 3 mil. 3 mil. Olha aí. Será 3, que é o X, vezes 10, a base. E temos 3 casas ali, 3 zeros. É um número grande. Então será elevado à terceira potência, ou ao cubo. Esse número está escrito em notação científica. Por quê? Porque o 3 é um número menor que 10. maior que 1 e menor que 10. Agora, 0,003. É um número pequeno. O que consideramos número pequeno? Números compreendidos entre 0 e 1. Vamos representar. O X será o 3. A base será 10. E o expoente serão as casas decimais que contamos agora para o lado direito. 3 casas menos 3. Lembrando que 3, que é o X, ele é o número que está compreendido entre 1 e 10. Menor que 10. 1 e 10. Não pode ser maior que 10. Ok? Agora, eles estão escritos em notação científica? Sim. Estão. Vamos retomar aquele primeiro exemplo. Nós colocamos aqui, olha aqui, eu coloquei um intervalo. Aqui, a bolinha preta significa que o número X, que está à frente da base, pode ser de 1. E o 10 aberto nesse intervalo, quer dizer que não pode ser 10 ou maior que 10. O número tem que ficar menor que 10. Vamos representar agora este exemplo em notação científica? Vamos lá. Pega agora a caneta ou lápis, caminha para o lado esquerdo, porque o número é grande. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais uma casa? 8 casas. Não poderia a vírgula ficar antes do 8 ou antes do 4, porque ficaria um número maior que 10. A vírgula vai parar aqui, compreendida entre 3 e 8, porque ficará 3,84. E este número é um número menor que 10. Então, ficará assim. 3,84 vezes a base 10, e a quantidade de casas que nós andamos for igual a 8. Então, este número agora está escrito em notação científica. Ok, agora nós estamos de para a frente. Vamos prosseguir? Vamos praticar um pouco. Vamos lá, hora de praticar um pouco. A notação científica nós vamos pegar como exemplo a estação espacial que viajou 4 bilhões e 100 milhões de quilômetros. E também depois nós vamos fazer dos processadores da Intel, ok? Vamos lá. Lembrando, pegue agora o lápis, coloque lá no final, no último zero, e você vai caminhar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para aí. Não, mais uma casa. Olha aí. Ficará 4,1 vezes a base 10 elevado à nona potência. Muito bem. Vamos para o próximo exemplo. Agora o processador Intel. Lembrando que este número é um número muito pequeno. Então, vamos caminhar com a vírgula agora para o lado direito. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais uma, 9, ok? Será igual a 1,4 vezes 10 elevado a menos 9. Lembre-se que o expoente, nesse caso, fica negativo, ok? Então, a resposta ali, 1,4 vezes 10 elevado a menos 9. E agora, o desafio matemático da aula de hoje. No desafio matemático da aula de hoje, vamos lá. A nossa galáxia, a Via Láxia, contém cerca de 400 bilhões de estrelas. Como ficará este número em notação científica? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco este assunto. Com certeza, nós nos veremos na próxima aula. Então, fique com Deus, fique na paz e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho